Olá, eu sou a Elisa, eu sou cofundadora do Tester, que é uma ferramenta de teste de desabilidade remota. O que a gente faz é, para uma empresa que tem um site, um aplicativo, um produto digital, a gente deixa esse produto mais fácil de usar, com a opinião dos participantes de pesquisa. E é isso que a gente faz. Eu estou participando da Casa das Empreendedoras desde quarta-feira, hoje é sexta, e tem sido um espaço bem interessante de troca com outras startups, é uma coisa que eu não tinha ainda. Hoje a gente não tem escritório, a gente não está em lugar nenhum. Então, aprender com as experiências dos outros meninos é muito legal. A gente sente que a gente não é o único que passa por isso. A gente não é o único que sofre por não saber fazer um contrato, ou contratar um desenvolvedor. Isso é muito bacana, é muito rico para a gente.